Música Muito bom dia a todos, trevas. No dia de hoje o sentimento que prevalece no mercado é de aversão pelo risco. A sessão desta quinta-feira abriu no vermelho à boleia das perspectivas pessimistas divulgadas ontem pelas minutas oficiais da Reserva Federal Norte-Americana. Enquanto isso, do lado do Congresso ainda se aguarda um entendimento para a aprovação de mais estímulos orçamentais. Com tudo isto, as ações europeias iniciam a sessão no vermelho, com o índice Stock 600 a desvalorizar cerca de 1% e as ações de todo o mundo, de uma forma geral, encontram-se também a fraquejar. Já no que toca ao mercado cambial, o dólar ganhou força na sessão de ontem, no entanto, hoje inicia a sessão a perder terreno face às principais divisas mundiais. O petróleo encontra-se a negociar em terreno negativo, esta quinta-feira, com as perspectivas quanto à procura cada vez mais sombrias e temos então o WTI a desvalorizar cerca de 1% para os valores de 42.49 dólares por barril. Já no que toca ao ouro, o mesmo iniciação a negociar no verde, tendo desvalorizado cerca de 1% para 1.948 dólares por onça. Com a abertura do mercado americano durante a tarde, será possível observar se este sentimento irá continuar ou não. Para agora é tudo, obrigado e bom stretch! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho